Olha a ideia da gata, olha a ideia da gata Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada, amalvador nascedor Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Sonou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Sonou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo repreender É o Angelinho DJ Danielson Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada A malvadona aceitou Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Sonou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale Sonou na bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angelinho DJ Danielson Bota aquele swing, vai Eu vou te dar bem Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a frava Chama as amiguinhas que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a frava Chama as amiguinhas que gosta das cachorrada Sequência de botadona na raba dessa safada Sequência de botadona na raba dessas mãos Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa mão Ela só quer, só cadê um, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Repertar o dobro do Rogério Alô meu parceiro Zé Felipe Oi, bora, bora que hoje é guia Eu vou lançar a fravá Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é guia Eu vou lançar a fravá Chama as amiguinhas Vem lá no sangue, vai, vai Sequência de botadona na rabada Essas malvadas Sequência de botadona na rabada Ela se quer, só cadê um, sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela se quer, só cadê um, sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Agora a minha vez Para essa malvada Ela só quer, só cadê um, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá Nessa mão, ela só quer Só cantar ou sentar de Rebolada, mas cê pá, pá, pá Opa, nessas malvadas É pá, pá, pá Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta com o amor Porque eu sei amor ajo de você Senta com o amor Porque eu sei amor ajo de você Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Alô, meu parceiro Alô, Oliveira Alô, Joab Essa é pra tocar no paredão estranho J-M-C-D-S Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mão E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta com o amor Porque eu sei amor ajo de você Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito, produçãoz Que curioso Passa pra eu avaliar sua onda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance Porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Pô, não só vai E quer saber se o papai tem um aceito E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua mão E quer saber se o papai tem um aceito E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua mão E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende muito da razão e da circunstância Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como um presente de Rina Agora é sarra, 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 sarra Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O salinho é o mais gostoso do Brasil E assim, paredão do maracujá, tamo junto Mais slow de CDs Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a atual E ela vai ganhar um tchau Como um presente Vai no chão, vai no chão, vai Agora é sarra, 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 sarra Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim, assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pego gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz ao peito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz ao peito É o Rogerinho DJ Nielson Max Couto CD Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz ao peito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz ao peito Bora, mano O melhor alvo é isso mesmo E sem largada é assim Perfil atualizado Legenda de sal Lá que começa a sair É só cena de algo que está te superar E localização de balotado E silvações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu e não esquece antes Curte cores formatura Legalização de balotado E silvações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Que quem perdeu foi o ex Desse alto falante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu e não esquece antes Alô meu parceiro Alô meu parceiro Fábio Rezende Não esquece antes Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desilugido O som no talo Ouvindo 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 Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Sem nota E embriagado Desilugido E o som no talo Ouvindo 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 E come cana na minha goela Só um rito de cachaça Nojeirinho No bonde das lindas ela é a mais linda A bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão De uma casa se vê e trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua Fica da maluca Fica da maluca Quem deixou com a boca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua Fica da maluca Fica da maluca, fica da maluca Fica da maluca Fala meu parceiro Fabio, bebido Maranguá, beijo, perdoa o amor Meu rogerinho, que medo é minha só Não pode dar vida não é mais cedo, a muda dela tem medo do dia Como é bom apreciar ela no chão Desmarcar de cerveiro com as minhas amigas Embaixa vai descer tranquila, sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua Fica da maluca Fica da maluca Me deixou com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca J-T-M-C-D-S Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronto pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o ventinho pra mim E tem nesse abertão Ela já tá louca Poxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o ventinho pra mim E tem nesse abertão Ela já tá louca Poxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a raba dela eu não largo não Vai mostrar o ventinho pra mim E tem nesse abertão Ela já tá louca Poxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o ventinho pra mim E tem nesse abertão Ela já tá louca Poxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da fé Deixa elas molhadas Tocar pra sentar Na peça dos cria Da boca que me faz vida louca Deixa ela gozar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Black lança na boca da fé Deixa elas molhadas Tocar pra sentar Na peça dos cria da boca da fé Que vive a vida louca Que faz elas gozar Eu vou machucar só um pouquinho Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Tamo junto meu parceiro MC Tocha Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás Isso não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceito que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua não fale de mim É sempre assim Bugi do cavaco O alagoa não estoura A batida mais gostosa do Brasil Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás Você não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceito que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua não fale de mim É sempre assim Assista o que vai 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto